Olha aí, agora nós estamos aqui na passarela do Mirante da Baleada, nessa parte mais aqui, contato com a natureza, e está vindo ali Ciro Bottini com o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, conhecendo um pouco sobre o parque, essa área ecológica, né? Aí, Ciro Bottini, Caxias, não só ministrando sua palestra, mas também conhecendo um pouco da parte turística da cidade. Olha aí, vai lá, não acredito que vai separar, se vai virar pequeno, cadeado, mal, grande, isso aqui é o tamanho do amor, isso aqui é o tamanho do amor, isso aqui é o tamanho do amor, isso aqui é a árvore do amor no Mirante da Baleada, olha só, quanto cadeado. Vai aumentar ainda mais, né? O pessoal anota o nome aqui, o nome da pessoa amada. Oi, oi. Até aí. Aí, nós estamos aqui, passeando pelo complexo turístico Balaiada, onde o prefeito acabou de apresentar aqui para o Ciro Bottini, que vai, já já, dentro de instantes, iniciar sua palestra magna lá no Shopping Center da cidade. Parabéns. E aí, né? É, ao vivo. Ao vivo. É, ao vivo. É, ao vivo. A gente sair aqui depois. Eu ganhou o último vídeo e pronto, eu te paro. A gente vai lá para o que é o senhor? Ciro Botinho está indo agora para a palestra lá no Shopping Center da cidade.